Bom dia Acordei pegar reto Nossa, tem um sal tão bonito lá fora Vamos colocar minhas roupas Pra secar Lavei roupa ontem Tá cheio de roupa secar lá Já lavei um tanto aqui ontem Tem mais um tanto pra lavar hoje Fiquei um tempo sem lavar roupa Juntou um pouquinho Já tá rodando aqui O peão da casa própria É só escolher seu prêmio Gente, vocês que compram na Wish Quando não chega o produto que vocês falam Ai, fiquei sem perder meu dinheiro Tem um produto meu que não chegou, vou mostrar pra vocês Como que faz pra pedir o reembolso Era pra ter chego dia 14 de dezembro Era um negócio de ir mexendo a sobrancelha Então você vai aqui embaixo Vamos contratar a equipe de atendimento É facinho Eles atendem bem, gente Quer dizer, é um robô que atende, né? Mas ele devolve o dinheiro na hora, gente do céu Espera aí, espera carregar aqui, ó Olha lá, ele tá perguntando pra gente Ele tá rastreando o produto Fala que não chegou Daí a gente pergunta se a gente já recebeu Eu vou falar que não Olha lá Daí ele pergunta o que eu gostaria de fazer Eu vou falar Daí eu vou clicar aqui, ó Preciso de mais assistência Olha lá o que eles vão falar Eles vão perguntar As opções vão perguntar se o que eu prefiro O que eu prefiro Eu vou O reembolso O pagamento original O dinheiro no Do wish cash Eu vou clicar aqui, ó No wish cash Que eles devolvem o dinheiro da gente na hora Quer ver, ó Olha lá Nós emitimos o reembolso pra você Ele estará disponível em alguns minutos Olha lá, ó Já devolveram Já tô com o dinheiro devolto Viu como que é facinho, gente? É só clicar lá que ele já devolve o dinheiro Não vem na conta, gente Vai na conta da wish Pra você comprar de novo Daí se você quiser Você vai resgatar o dinheiro Vocês estão pedindo mais stories Eu quero saber o que eu tô fazendo, gente Eu tô aqui agora no computador Eu tô preparando O compilado de Aí, ó Dos stories da semana Pra postar hoje Tô preparando aqui Agora que eu vi que eu fiz errado Ai, meu Deus do céu Tem que parar aqui Pra fazer de novo Daí, enquanto eu preparo aqui Eu tô assistindo alguns tutorial Aqui, ó Que é pra aprender Como que faz um áudio melhor Que eu gosto do vídeo Mas o áudio nosso Não tá muito bom Olha que tá gravando o vídeo Eu comprei um microfone lá Sem fio Mas aquele microfone Não tá 100% ainda Parece que o áudio De todo mundo é bonito Só o meu que tá Então eu tô assistindo os tutorial Pra poder melhorar E daqui a pouco eu vou almoçar já Oi, Pantera Oi Que belezinha Ai, que desespero Vem, vem Mostrar ali pra vocês A comida da mãe Tá cheirando lá do outro lado da rua Vem o que que é Mostra, mãe Arroz Arroz Feijão Feijão, ai, gostoso Até borbulhando Abobrinha Abobrinha Ó, o que vocês perguntam Que é aquele verde Que ela sempre come É abobrinha Que a mãe gosta de fazer Com pimenta, né mãe Que a senhora faz pimenta Calabresa E a carlinha lá É carne de boi E esse é aquele boi Que a senhora pegou do sítio Tá vendo, gente? É do açougue Daí a mãe pegou Não é do açougue não Comprou do sítio Porque daí sai mais barato Porque no açougue É muito caro Gente, tá demorando Pra sair o vídeo hoje Porque eu não sei porquê Tá demorando Pra gerar No programa lá Do computador Não sei o que que eu fiz de errado Mas vai sair Vai sair Espere nem que seja Meia horinha Quarenta minutinhos Mas é já que sai Nossa, tava recolhendo roupa ali Na hora de voltar pra trás Com tanto de roupa Tava uma montanha de roupa Segurando a roupa assim Na hora que eu voltei pra trás Eu bati o pilar Bati o dedo Eu macetei Olha lá Olha, já começou a pretear aqui Situação que tá meu dedo Se tiver alguma marca de esmalte Que queira me patrocinar Pra eu poder pintar minha unha de preto Pra não parecer que preteou minha unha Você já pode falar comigo Nossa senhora, mãe tá doendo Vai cair minha unha, certeza Olha só que situação Já me basta a marca da Havaiana pintada Agora a unha preteando Olha lá como eu pareço que preteou mais um pouco Meu Deus do céu Agora sim eu tô com o dedo da cor completa mesmo Ai tô aqui deitado pra dormir já Mas eu achei um negócio legal E queria mostrar pra vocês Sabia que pelo Google tem como você achar Qual que é o seu Qual que é o seu Pokémon Primeiro você vai no Google E escreve Pokémon Daí na frente Você vai colocar um número que é de 0 a 8 Você vai escolher qual que você mais gosta É de 0 a 8 E junto você vai colocar O número do dia que você nasceu Por exemplo, ó Escrevi aqui Pokémon Daí de 0 a 8 Eu escolhi o número 2 E eu nasci no dia 18 Então eu escrevi tudo isso lá no Google Então meu Pokémon é o Pokémon número 218 Que é o Slugma Apareceu esse Pokémon aqui pra mim, ó Se você quiser que eu veja o seu Pokémon É só vocês postar no feed de vocês E marca aí Eu posta lá no feed do Instagram E marca, olha fubá Esse é o meu Pokémon Eu quero ver qual que é o Pokémon dos 6 também Bom dia Nossa, agora acabou a festalhada mesmo Agora nós não temos pra onde correr Agora todo mundo tem que trabalhar Caçar serviço Arrumar o que fazer Acabou Hoje eu vou experimentar aqui Esse chá eu não experimentei ainda Nem abri ainda Esse aqui é sabor de erva doce Nossa, deve ser gostoso, né? Uma vez, há muitos anos atrás Fui numa balada Morava em Sorocaba ainda Daí fomos nessa balada em Campinas Eu e um amigo Fomos pra lá Inventamos de beber uma tarde Uma bebida que tenha sabor de erva doce Como que é o nome dela? É... Abicinto Bebimos o abicinto O sabor docinho de erva doce Bebimos, bebimos, bebimos Bebimos, gente Aquele dia eu perdi tudo Perdi a linha Perdi o... O anzol Perdi o carretel Perdi tudo E... A hora que eu acordei Que eu me dei por si Eu tava dentro de um quarto de hotel Olhei pro lado assim Tava meu amigo dormindo numa cama Tava mais dois desconhecidos Dormindo na outra Conheci eles naquela hora Falei Prazer O que vocês tão fazendo aqui? A hora que eu fui ver Gê do céu Na minha mão Tava moído Um pão de queijo Que até hoje Não sei da onde que veio Eu amanheci Segurando aquele pão de queijo Moído A hora que eu abri a mão assim Tava só o pó do pão de queijo O coitado tava desse jeito Até engrunhido que tava E eu com aquele pão de queijo Na mão Que eu nunca vi Meu amigo passando o mar Vomitando o banheiro Aqueles dois desconhecidos Que eu nunca vi na minha vida Olhando pra mim Dando risada E daí que eu fui saber Depois na recepção Que eu tinha pago pra eu E mais os três Dormir lá no quarto Falei Meu Deus do céu Nunca mais bebo Essa tarde bebida E erva donas Como que eu ia Pegar os rapazes Que eu não conheço Chacoalhais Pra arrancar o dinheiro Não sei o que que os dois Encardidos foram dormir lá Mas dormiu Nós quatro No mesmo quarto Eu não sei como que o dono do hotel Deixou entrar Os quatro num quarto só Ah, nunca mais Eu sei que até hoje Eu me pergunto Da onde que era Aquele pão de queijo Aonde que eu passei Que eu peguei um pão de queijo E por que que eu dormi Com aquele pão de queijo Na mão desse jeito Ai, tem hora aí Que é só Deus Pra ter pedado a gente Hum, é louco de gostosinho É bem docinho mesmo Eu gostei disso aqui Nossa Bom dia Primeiro, né Não consegui dormir direito Essa noite E por causa de um pernilongo Que tava aqui no meu quarto Acho que a hora que ele percebeu Que eu não conseguia dormir Que eu tava assim Me debatendo Em cima da cama Ele falou assim Ai, que judiação Daquela pessoa Que não consegue dormir Vou cantar uma canção De Ninar Na orelha dele Passou a noite inteira Cantando essa canção De Ninar Pra mim Pergunta se eu dormi Ó, chegou um negócio Aqui no Mercado Livre Lá, ó Um Mop, gente do céu Só que Ai, que bonito Isso aqui é de metal Ó Na caixa Até tirar a caixa Pra vocês verem Olha que bonitão Como vocês mandaram pra mim O dinheiro na live Ó Comprei, gente do céu Agora eu quero pinchar Do outro lado da rua Aquele Mop velho Meu Deus do livro Eu quero ficar com esse agora Veio com duas buchinhas De passar no chão Eu falo bucha Mas não sei se é bucha Veio os cabos E o bom Isso aqui Que é de De metal Aqui Então acho que vai durar Mais tempo E durou Custou só 50 reais Gente Ó lá Já tá funcionando Super bem Ó Aqui Na secadora Também Ó lá Pronto Um Mop novinho agora Eu não consigo lembrar o nome De quem mandou o dinheiro Pra me comprar o Mop Mas Um beijo Muito obrigado Ai, gente do céu Eu sei que o áudio dos vídeos Não tá muito bom Desses dois últimos Eu vou ser sincero Eu tava até com vergonha De sortar aquele vídeo Do arroz preto Principalmente Porque eu tinha um áudio melhor E eu fiquei nervoso Na hora Esqueci E acabei sortando aquele Pra vocês Que tá feio De ver Mesmo dá dó Mas aguenta as pontas aí Né Depois Hoje eu sortei outro vídeo Com o áudio Tá péssimo também Mas Eu tenho uma notícia boa Eu tô achando Que eu fui fazendo um monte de testes Que eu encontrei um jeito De fazer um áudio bom aqui Porque o problema É Aqui na sala E aqui na cozinha Como Eu gravo com o celular O celular fica longe Pra poder mostrar tudo Pra vocês Fica cheio de eco E eu achei um jeito Que eu acho Que agora Vai dar jeito De De ter um áudio melhor Não vai ser o vídeo De amanhã Nem depois Mas eu vou avisar vocês Quando eu tiver o vídeo Com o áudio Renovado Pra vocês poderem avaliar Aguarde Que agora Eu acho que vai dar certo Bom dia Ai gente do céu Cinco e vinte da manhã Acordei com dor de cabeça Caçando um remédio de dor de cabeça Um dia se viu A gente acordava Atrás de remédio de dor de cabeça Cinco e lá Quando você chega no ponto de Caçar remédio de dor de cabeça Cinco horas da manhã A vida da gente Só ladeira abaixo Fosse um dia Que eu tivesse bebido Tivesse ido pro bar Nem bar vou mais Ah Vou falar bem a verdade Pra você Ai que minha cabeça Tá mandando beijo Tô latejando Bom A parte boa É ter acordado na hora Nessa Que eu vou poder mostrar O nascimento do sol Pra vocês Deixa eu ver Ai dá pra ver Mais ou menos Aqui do Deixa eu trepar no portão Aqui pra mostrar pra vocês Tchau Tchau Gente, já passou a dor de cabeça já, já estou até editando o vídeo aqui, falo Neuzaldino é uma mãe pra gente, um dia eu vou fazer comercial da Neuzaldino, tanto que eu bebo Neuzaldino, é a única coisa que mata a minha dor de cabeça, fazer um chazinho agora aqui pra ficar feliz, que eu já estou feliz, pra ficar mais, dar uma refrescada. Vocês acreditam, depois de duas semanas, indo no banheiro que nem um pato, agora que eu vi que o chá de amora com hibisco, está escrito que é detox, ou seja, faz a gente jogar tudo fora que não presta, né? Mas é tão gostoso a amora com hibisco, ai eu vou beber de novo, mas nem que eu reine no banheiro, adorei o sabor desse chá. Olha pra vocês verem como que eu sou influenciável. Ontem, eu tava falando com vocês sobre chá, e daí começou a aparecer as coisas de chá nos anúncios do Facebook, no celular, como que pode, né? Parece que eles escutam o que a gente fala. Falei de chá, pá, apareceu um monte de propaganda de chá, mas voltando com o que eu tava falando, que eu sou influenciável. Daí, eu tava bebendo meu chá aqui, apareceu a propaganda do chá, e eu fui dar uma olhada na propaganda do chá. Daí, lá tava escrito, os benefícios de tomar chá. Conforme eu fui lendo os benefícios, comecei a passar bem, né? Comecei a me sentir melhor, assim. De repente, lá falou, que se a gente passar de três xícaras por dia, diz que pode fazer mal. Pois eu não comecei a passar mal, que eu já tava na quarta xícara. Só porque falou que fazia mal passar de três, Gê do céu, eu comecei... Ai, chegou a cair minha impressão aqui em casa. Mas o importante é que eu já terminei meu chá agora, chá de hibisco, que hoje que eu fui ler, fui saber que é detox. Ou seja, desentuxica toda gente, né? Tudo que... A entranha que não presta, manda tudo embora depois. Tava pensando aqui, já é dia 6 de janeiro. Pergunta se eu já comecei minha aula de inglês. Ai, não comecei ainda, eu não tenho tempo. Mas eu vou arrumar um tempo, eu vou começar. Eu já escolhi como que vai ser. Vocês falaram pra mim que era pra usar o Duolingo, uma coisa assim, Duolingo. Mas eu achei um que é só áudio, a gente não aprende a escrever, a gente aprende a falar só. O importante é falar, né? Escrever, depois a gente se vira. Se for pra assinar o nome, qualquer coisa, a gente pega, passa piche preto na pata, bate no papel, já tá assinado. Mas depois eu mostro pra vocês, depois eu conto. Na hora que eu começar a aula de inglês, eu conto pra vocês como que eu vou aprender. Um monte de vocês sugeriram o Gavin pra mim aqui, que diz que ele é professor e é dos Estados Unidos e começou essa semana a dar aula. Então já tá na terceira aula, eu tenho que recuperar essa aula pra poder acompanhar a turma. Então eu vou acompanhar pra ver se eu consigo aprender. Venha, venha, venha. Ai, que belezinha. Tá nervosa? Vem aqui, vem aqui. Se comporte, se comporte, se comporte. Ai, não morda. Vamos lá ver o que a mãe tá fazendo. O que que é, mãe? Frango. Frango? Vou mostrar o pé, turma gosta de ver o pé do frango lá, pererecando o pé ali, dando tchau pra vocês. Bom dia, gente do céu. Ai, mãe, esse buraco do nariz aqui meio entupido, a gente já fica pensando as coisas, né? Ai, meu Deus, será que deu alguma coisa de mim? Olha só. Terminei de editar o vídeo. Eu vou lá na casa da mãe, filar boia. Eu vi hoje o negócio da internet, mas eu estava esperando terminar pra poder falar pra vocês uma frase que eu achei interessantíssima. Tava escrito assim, você lembra da última vez que você foi brincar na rua com seus amigos? E eu fiquei pensando, gente, é verdade, a gente brincava na rua com seus amigos e teve um dia que foi a última vez que nós fomos lá. E nessa última vez nós não despedimos, nós não falamos tchau, não dizemos adeus e nunca mais voltamos pra rua. Eu não consigo lembrar qual que foi o meu último dia, mas teve tudo, nós tivemos o último dia que nós fomos na rua brincar com nossos amigos e nunca mais voltamos. Oi, a donzela dormindo aqui. Tanto lugar pra dormir, ela quer vir dormir bem no meio da gente. Quer dormir, donzela? Belezinha. Um zóio em preto. Interrompi minha aula de inglês aqui só pra mostrar pra vocês que vai chover daqui a pouco. Oi, tá até cheirando o sul, meu Deus. Deixa eu me acertar lá. Olha lá que jeito que tá. É já que chove. Atormenta-se a vizinha. Nossa, é pra cá que tá chuva. Deixa eu mostrar pra vocês pra cá. E o outro lado. Olha lá. Tá até preto pra cá, olha. Esqueci até o portal aberto, mas já tá chovendo lá fora. Olha a árvore, tá até rebolando. Bom dia. Gente do céu, pensa a dor de barriga que deu de mim essa noite. Ai, foi de pular pra cima. Eu bem dormindo, eu não sei nem que hora que era, já era de madrugada. De repente, comecei a sentir umas coxadas na barriga. Fazia... Ai, mas eu tive que pular da cama e ir pro vaso. Meu Deus do céu. Era lá fora o cachorro latindo, gato miando e eu aqui dentro obrando. Ah, meu... Ah. Hoje eu recebi... Hoje não, eu vi um vídeo da dona Elza Maria que fez uma homenagem pra mim. Fiquei tão, tão, tão feliz, gente do céu. Nossa, uma homenagem muito linda que a dona Elza Maria fez, o vídeo falando de mim. E eu fico imensamente feliz de saber o carinho que vocês têm por mim, assim, que eu não consigo descrever. Mas eu espero que eu consiga agradecer a altura. Sempre fazendo um vídeo bom pra vocês, sempre conseguindo fazer vocês dar risada. Então, dona Elza Maria, um beijo, muito obrigado pela homenagem. Fiquei imensamente feliz mesmo, de verdade. Deus abençoe. E, gente, se vocês quiserem ver a homenagem, é só arrastar pra cima aqui, ó. Vocês que estão no Instagram, arrasta pra cima que vocês vão ver a homenagem que ela fez pra mim. Muito obrigado. Meu amigo perguntou pra mim se eu tinha medo de... Se eu tô com medo da vacina. Gente, se eu bebi caldo de cana moída no motor da Kombi. Como que vai ter medo de vacina? O que vier é lucro. Gente, a mãe acabou de mandar um presente pra mim. Eu tava lá na casa dela e tinha falado que achava o armário da cozinha dela bonito. Pois a mãe não deu um pra mim, gente do céu? Passou lá na loja, dividiu não sei quantas vezes, olha lá, ó. Deu o armarinho pra mim, já coloquei todas as coisas ali, ó. Olha que belezinha, esse daqui. É igualzinho que a mãe tem lá na casa dela. Agora arrumei aqui, ó. Ficou melhor o cenário, ó. Já ficou mais bonito lá atrás. Vocês estão perguntando sobre essa camiseta aqui, gente, se é nova? Ela é nova. Eu comprei no Mercado Livre. Eu comprei 10 camisetas. Mas assim, ela não tem estampa. Camiseta simples e tudo, sabe? Era uma promoção que tava lá. Se a gente comprasse 10 camisetas, saia por 15 reais cada uma. E daí, eu perguntei pra mulher se ela mandava uma de cada cor. Por que que eu pedi uma de cada cor? Porque era pra fazer vídeo pra vocês, gente do céu. Eu só tô fazendo vídeo de branco. Ou é branco ou é azul. Sempre as mesmas camisetas. E depois, na hora de fazer as capas também, não fica uma diferente da outra. E precisa ficar umas capas mais bonitas, né? Então, eu peguei 10 cores de camiseta. Peguei essa que tá de mim aqui, que é lilás. Peguei uma verde, ó. Peguei essa aqui, que é cor de ferrugem. Peguei essa aqui, que diz que era laranja, mas veio um ferrugem mais escuro. Peguei uma preta. Peguei uma amarela. Uma vermelha. Uma verde bem escuro. Uma verde bem claro. E uma cor de rosa. Agora, dá pra variar. Depende do que eu vou fazer. O tipo de vídeo que eu vou fazer é a cor de camiseta que eu uso. Azul eu já tenho lá no armário. Branco eu já tenho, né? Mas por R$15,00 tá ótimo, gente. Deve desfazer com o vento, a hora que põe no varal também, né? Mas é o que dá pra fazer agora. Mas eu fiquei feliz com as camisetas. Eu gostei de camiseta simples assim. As cores são bonitas. Bom dia. Nossa, tá todo mundo falando da tarde da vacina, né? Todo mundo querendo a vacina. Nós estamos nos sentindo daqueles cachorros em época de agosto. Todos esperando eu vacinar. Mas já que nós vacina. Eu tava limpando a casa aqui. E daí, eu peguei esses negócios aqui, ó. Ganhei dois aqui dos seis. Do vídeo de abrindo as coisas, ó. Tem um aqui. Cadê? E tem o outro também. Ó. Ele é de pano. Eu não sei. Por que eu tô falando isso pra vocês? É porque eu não sei se ele é de pôr no chão ou é de pôr em cima da mesa pra comer as coisas. Eu falei assim, eu vou perguntar pra turma, né? Eu não entendo. Não fui criado dessas coisas mais chicas. Sim. Então, clica aqui embaixo. Fale pra mim, gente. É de pôr no chão ou é de pôr na mesa? Ó, eu tô chegando na casa pra almoçar. A Pantera já viu? Olha lá, ó. Olha lá a banana no rabinho. Cadê? Olha lá. Vem. Ai, fica louca. Vem aqui, hein? Não vai sair, não. Ingrata. Abre o portão, vai escapar. Valeu aí, patrônio. Vem aqui. Que belezinha. Gente, eu tenho uma celebridade na casa da mãe aqui hoje. Olha a tia Elsa, gente do céu. Vem aqui filar boi. É nórdio, moço, já. Olha a mãe. O que você tá fazendo, mãe? Mingau de milho verde. Olha lá, gente do céu. Que delícia. Olha lá, gente. A mãe terminou de fazer, ó. Feijão com couro de porco. Que eu já ensinou pra vocês. O arrozinho. E o mingau de milho verde. Olha que bonito. Tá cheiroso. Pento que não tem cheiro aqui no vídeo. Mas tá uma delícia. Gente, criei vergonha na cara e tirei o excesso de pelo que tem aqui, ó. Tava uma pelura. Mas doeu, peguei a pinça e puxou assim, ó. Doeu, mas tirei ela, ó. Tá limpinho agora aqui. Gente, não é batom que eu passei, ó. Tá vendo, ó. Não sai na mão. Eu não sei porquê. Parece que quando eu faço a barba, que deixo bem fazida. É que eu passo a geleta e bem no... Parece que a boca fica mais vermelha na... Como que fala? Fica mais vermelha aí na... Na câmera, ó. Não tem batom. Mas eu não sei porquê que fica vermelha desse jeito. Mas é só aqui na câmera. Que eu fui vendo o Spey na vida real. Então mesmo... Coro grosso de sempre. Aí saindo e já esquecendo da máscara. Vou lá na mãe agora. A mãe disse que fez pastel. Mas eu vou dar uma passada lá.